Música Havendo o número legal, eu declaro aberta a sessão, indago dos senhores membros se alguma emenda à ata da sessão anterior Aprovada sem emenda, expediente Nenhuma excelência Ordem jurisdicional Conferência e assinatura de acórdão Alguém tem acórdão para ser lido e deliberado? Então, feitos que independem de pauta Mandado de segurança Mandado de segurança Número 1, mandado de 2012-01-01-111 Da relatoria do doutor Gustavo Marinho Após o voto do relator em consonância com o parecer do Ministério Público Concedendo a segurança, pediu vista dos autos antecipadamente O desembargador Cláudio Santos Os demais desembargadores declararam aguardar o voto visto Está em meio, excelência Excelência, ainda não Ok O de número 2 Mandado de segurança 2012-15-659 da relatoria do desembargador Mauri Moura Impedida a desembargadora Maria Zeneide Bezerra Está em meio, excelência? Está, senhor presidente Uma palavra, excelência Senhor presidente e senhores embargadores Esses mandados de segurança Da minha relatoria Que vão do número 2 ao 9 De 2 ao 9, né? Isso Todos eles tratam da mesma matéria E, por sua vez, matéria também já reiteradamente apreciada pela nossa Corte E tem sido já assentado pacificamente o entendimento que eu estou exposando Em todos esses mandados de segurança Que trata exatamente da aplicação da Lei Complementar Estadual 463-2002 Que instituiu os subsídios militares do Estado do Rio Grande do Norte Através de parcela única Concessão somente dos militares da ativa E, nesses casos, nós estamos concedendo a segurança Nós estamos concedendo a segurança Para que se aplique também o mesmo dispositivo legal Aos militares inativos Alguns com a particularidade Da questão prejudicial Ou melhor, da preliminar Do afastamento da LIDE Do secretário do Estado Que, no caso, nós também já assentamos esse entendimento E eu estou aqui, senhor presidente, aplicando todos os precedentes Em todos os casos Aplicando os precedentes da casa No sentido de conceder a segurança Faço a ressalva, então, somente, excelência Quanto ao número 4 Que não está em mesa Como assim o número 9 Por isso, estamos aqui a julgar o 2, o 3 O 5, o 6, 7 e o 8 Eu não sei se a necessidade está na publicação Todos nós temos a pauta publicada Mas, se houver necessidade, eu posso identificar um a um Ou apenas pro forma A pauta já está identificada Mas todos Inclusive, enquanto a avuição de eventual Ou afirmação de eventual Suspeição Ou impedimento já consignado nos autos, senhor presidente Não há nenhum anúncio da Embajadora Zenei Naqueles casos, em sua excelência Não participam de um anúncio Já está consignado, já que, inclusive, na pauta É como estou votando, senhor presidente No sentido de conceder a segurança Na emobediência, exatamente Aos precedentes da nossa casa Embagador Sarai, está na palavra Senhor presidente, pela ordem Eu sou vencido nessa parte Exatamente destacada pelo Embajador Amauri Que eu entendo, por se tratar De policial militar da reserva O secretário de administração Deve fazer parte Eu estou, infelizmente, estou sozinho Nessa terra Então, você está rejeitando a preliminar De exclusão Também Porque a legislação prevê Exatamente A lei Direito positivo prevê Que esse ato é conjunto Com o secretário da administração A lei complementar Que instituiu em pé Então, com excelência Demagador Claudio Santos Quer dizer Rejeitam a preliminar De exclusão Do secretário Aqui Do secretário da administração Inclusão É para incluir É para incluir Neste caso aqui Que a maioria Não tem Não, porque já tem Já está aqui Porque eles estão A preliminar do desembargador Amauri É excluindo Deixando só o Iperno O presidente do Iperno É isso, demagador? Perfeitamente O que eu quero me referir A lei complementar 308 No artigo 95 Inciso 4 Diz que cabe Com o pé até o Iperno Isoladamente Com esse analisar E prover os pedidos De benefícios Previdenciados De pensão Por morte E auxílio E reclusão Somente Esses dois É que cabe Ao presidente do Iperno O artigo 6 Diz no seu parágrafo 1 Que a concessão Em posteriores alterações Dos benefícios Exceto pensão Por morte E auxílio E reclusão Citado no outro Era até desnecessário Caberá aos poderes Executivo Legislativo A incluindo O tribunal de contas Naturalmente Cada um Com seu pessoal E no caso Do executivo Aqui Há outro dispositivo Que não está aqui agora Que diz que é o secretário Da administração Assim Não há Autonomia plena Do Do Iperno Na fixação De alterações De benefícios Como Existe Para pensão Por morte E auxílio E reclusão Conforme está na lei Isso aconteceria No caso 308 De A de 2005 Exatamente Reestrutura O regime próprio Da previdência social Do estado Do Rio Grande do Norte Que organiza O Iperno E dá outras providências Foi pago Da ativa E não foi pago A usina ativa É que trata-se De implantação Implantação Somente da implantação Mas pelo fato De ser policial Na reserva Eu não sei Que nome Júri Está se dando O que eu estou dizendo É que pela legislação Apenas morte Pensão por morte Auxílio e reclusão Cabe Isoladamente Ao presidente Do Iperno No outro Ele é Administrativo Complexo Que envolve Conjunto e complexo Que envolve O secretário Da administração Pode pedir a palavra Não tem Está em deliberação Seu presidente Eu estou participando A primeira vez Da sessão E vou conseguir Do debate Dessa matéria E tenho que expressar Meu posicionamento Mesmo que ele Não altere O resultado Da decisão E dos precedentes Já afirmados Pela corte Mas especificamente Nesse ponto Eu quero me expressar Sobre os seguintes aspectos Primeiro No que se refere A legitimidade Do secretário De administração De participar Como autoridade Coatora No ato Conforme os argumentos Apresentados Pelos embargadores Que defendem A presença Do secretário A redação Do texto Legal Se formos analisar Diz posteriores Concessões De benefícios Que modifiquem O ato De aposentadoria Mas o aumento Concedido Aos servidores Em atividade Com extensão Aos inativos É ato Exclusivo Do órgão pagante Que é o regime Próprio da Previdência Por isso É que eu defendo Que o secretário Não tem legitimidade Para figurar Como autoridade Coatora Nos mandados De segurança Que tratam Dessa matéria Primeiro ponto Resumidamente Meu entendimento É isso O secretário Não é legitimado Porque se trata Apenas de Pagamento De aumento Remuneratório Deferido por lei Não de respeito A concessão Do ato De aposentadoria Nem a Inclusão Ou a criação De um novo De um novo benefício De uma nova vantagem Para os servidores Se fosse a inclusão De um benefício novo De uma vantagem nova Eu poderia pensar Diferente No entanto Não é A lei Apenas Elevou a remuneração Dos servidores Em atividade E estendeu E estendeu A responsabilidade A responsabilidade A meu ver É exclusiva Do presidente Do IPERN Nesse aspecto Há uma discussão Que eu não sei Como é que foi Apreciada Oportunamente E que eu queria Apenas Indagar Para eu saber Como é que está O posicionamento Da corte Se o presidente Do IPERN Tem Foro No tribunal E mandado De segurança Ou se o processo Está aqui Porque o secretário Está como Autoridade atuadora Tem O presidente Do IPERN Ficou decidido Excelente Isso é que tem Também está Na lei Esse aspecto É que em um dado Momento A corte Questionou Por exemplo Quando uma lei Incluiu O controlador Geral do estado Com o prerrogativo De foro Para a mandato De segurança E a corte Entendeu Que uma lei De iniciativa Do executivo Não poderia Modificar A competência Que só poderia Ser pela lei De organização De iniciativa Da corte Aí minha dúvida Era só essa Esclarecida a dúvida Não tenho questionamento Se já há Um entendimento De que o presidente Do IPERN Tem foro Em mandato De segurança Na corte Eu não Divejo Apenas Eu fiquei A entender Que a competência Estava firmada Em função Do secretário Figurar Como autoridade Se for diferente Não tenho Divergência É só um esclarecimento Por favor Sobre essa questão Realmente A lei não fala Em ato De aposentadoria Não A lei fala De posteriores Alterações Do benefício E me parece Que um aumento É alteração De benefício E a lei É uma alteração De benefício Que compete ao IPERN Ao pleno Não Essa questão Do pleno Está decidida Mas que compete Ao IPERN Alterar Implantar Executar Sim Mas com ato Conjunto Com o secretário Da administração Então No meu entendimento E vou exaurir A minha argumentação Breve No meu entendimento Se o poder Executivo Está envolvido Tem que ter Uma autoridade Do poder Executivo Como Parte passiva Na relação Jurídica No mandato de segurança Que é Autoridade Com a atura Por ser um ato Complexo É o que eu tinha a dizer Já houve a doença Da administração Exatamente O que a lei diz É que o IPERN Goza de autonomia Financeira De autonomia Funcional Administrativa Financeira Operando com contas Distintas Da titularizada Pelo tesouro estadual E diz ainda Que compete Ao IPERN Como gestor Do regime próprio Da previdência social Dos servidores Do estado E o grande norte Entre outros Implantar Em sua folha O que está se pretendendo Bem como fixar E pagar Implantar Em suas folhas As concessões De aposentador De compulsória Aposentador Por invalidez Aposentador Voluntária Auxílio Doença Auxílio Maternidade Auxílio Família Concedidos Pelos órgãos Concedidos Pelos órgãos Estaduais Aos quais sim Ele implanta Claro E aqui foi concedido Quem foi que concedeu Foi o estado Foi o estado O que ele tem que fazer Implantar O que a lei O estado negou Contra nós Que estamos concedendo Não O estado não Não Implantou Ele foi aposentado Pelo órgão Meio para os dativos E os nativos O que não se fez O que não se fez Foi implantar E a lei 302 Que quem cabe implantar Atribui O dever de implantar Ao Iperne E fala ainda No parágrafo único A concessão E posteriores alterações Isso Concedido De previdência De previdência Desembargador Mauri Desembargador Mauri Desembargador Mauri Me permite Pois não O artigo Primeiro Da lei Que instituiu O subsídio Os militares Do estado Do Rio Grande do Norte Integrante da polícia Militar do estado Do Rio Grande do Norte PMRN Corpo bombeiro militar Do estado Do Rio Grande do Norte Passam a ser remunerados Por subsídio Fixado em parcela única De acordo com o Norte Dessa lei O artigo 13 Da mesma lei O disposto Nessa lei Complementar Aplica-se Aos inativos Pensionistas Aos aliúdos Da PMRN CBM Não há o que se discutir E o Iperne A quem cabe implantar Segundo a lei 308 Não implantou E é isso que eles estão pretendendo Eu quero dizer De acordo que no método Eu estou acompanhando Eu só faço essa questão Procedimental Da legitimidade do ato Da complexidade Que é a tese Desbarrador Lá do Santos Eu não achei aqui Essa complexidade Não achei não Mas Foi não Excelência É só dizer o seguinte Que Todas as vendas Parece Me parece não Sem sombra de dúvidas Essa matéria Já foi enfrentada Dependido Exativamente Por esgotar Todas as argumentações Nós estamos voltando É questão A pena agora De votar Não tem mais o que votar Isso é custar Que eu sou vencido Mais nada Porque no método Inclusive eu acompanho Então eu Nos dois Eu não vou ler o acordo Excelência Porque eu vou Apresentar somente O ensino de bar Do Cláudio Santos E os Embargadores Sarai e o sobrinho O de número 10 É da doutora Virgínia Não está presente O número 11 Doutora Virgínia Também Número 12 Doutora Virgínia É o de número 13 Antes Eu quero registrar aqui A ausência do desembargador João Ribosa Justificada por motivo De doença Então me parece Que tem um processo De uniformização De jurisprudência Com sustentação oral Do doutor Paulo Cesar Lucena Está presente Doutor Paulo O desembargador João Ribosa Justificadamente Não vai poder comparecer A sessão Excelência Ontem A sessão da Câmara Civil De sua excelência Terminou quase igual A sessão da Câmara A sessão do TRE Sua excelência Praticamente ficou O dia todo Ontem Deve ter Hoje deve ter pagado O preço Por isso Ok Vamos ao de número 13 Mandado de segurança 2012 17 372 Da relatoria Da desembargadora Judite Está em meses Excelência Todos os três Processos da minha Relatoria Estão em meses Excelência São casos Absolutamente Idênticos Aos do desembargador Amauri Com aquelas Peculiaridades Que alguns Têm Aquela preliminar De legitimidade De parte Do secretário Às vezes até Suscitada De ofício E também Prescrição Decadência Que a gente Afasta Pelo Trato Trato Sucessivo Atomissivo Agora Esse primeiro Eu pediria Para ler O nome Dos Impetrantes Porque são Vários E na publicação Só consta Do primeiro Emanuel Ferreira Do Nascimento Francisco Canindé Alves Francisco Das Chagas Almeida José Costa Moreira José Luiz Clementino José Benedito Da Silva Josias Pereira Dos Santos Ailton Sousa Do Nascimento Daniel Casimiro De Moraes Francisco Das Chagas Teixeira Félix João Damasceno Da Cunha Manuel Francisco Moreira Pedro Elias Dos Santos Damião Varela Da Silva Ernesto Pedroza Do Monte Francisco De Assis Francisco Canindé Monteiro João Batista Rodrigues João Duarte Monteiro João Dantas Vizerra João Leandro Da Silva José Benigno De Moura José Fernandes De Oliveira Jurandir Sebastião Alves Luzimar Jacinto Da Silva Paulo Roberto Tavares Sebastião Maciel Silva E Severino De Lima Freire Pois não Excelência Mas todos São idênticos E com as peculiaridades Viu? Mesmo julgamento Mesma proclamação Todos de acordo De preliminar Vossa excelência Irá atrás É Mesma coisa Estou votando Que vossa excelência Desembargador Claudio Restam vencidos Na preliminar De legitimidade Do parque do secretário Segue o acordo Excelência Todos Julgado O 16 Mandado de segurança 2012 19 456 Da relatoria Desembargador Claudio Santos Impedida A desembargadora Maria Zeneide Bezerra Está em meio Excelência Excelência O 16 E o 18 Tratam a mesma matéria 16 Da desembargadora Judito Nuno Desembargador Mauri Moura E inclui Secretário De Estado De Administração E Recursos Humanos Se não houver Uma evolução Naturalmente O relator É vencido Nessa Perfeitamente Nessa legitimidade Passiva Ok Mas quanto ao mérito Uma revolução rápida Agora Agora quanto ao mérito A mesma decisão Os acordos Serão oportunamente Lidos aqui No plenário Pois não Alguma divergência Em relação É mais na Legitimidade No mérito Eu sou relativo Não Ele é quem está Ele é quem está Levantando a preliminar Não Não Ah não está levantando A preliminar Está deixando Próximo divergente Que é expedito Expedito Mas quanto a preliminar Mesmo o relator Vencido na preliminar Ele continua lá Como relator De acordo Desembargador Expedito Ok Alguma divergência Doutor Ibanez Senhor presidente Só lembrar Eu falei com O embargador Amauri Que nesse caso Em que o tribunal Acolhe A indigitimidade Do secretário A pessoa jurídica De direito público Que vai atuar No feito Não é o Estado É o Iper É o Iper Então tem que fazer a correção Até para a legitimação De recurso Quem vai recorrer Não será o Estado É o Iper Que é uma autarquia Eventual recurso Será proposto Pelo Iper Pela mesma representação Que o procurador Do Estado Que representa O Iper Mas tem que corrigir No sistema aqui Que está Pessoas jurídicas Entre público Estado do Rio Grande do Norte Com a preliminar Acolhida Passa a ser O Iper 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 Obrigado Vamos aqui O 17 O 17 O 17 Vou fazer um breve relatório Se houver necessidade De mais informações A ideia é que O Sr. Gerson Vieira da Silva Se insurde contra o alto omissivo Do Secretário de Estado Da Administração E da Governadora Do Estado do Rio Grande do Norte É servidor originário Do Banco do Estado do Rio Grande do Norte E hoje lotado Na Secretaria de Tributação Que durante 19 anos Em que ele se encontra lotado No referido órgão Nunca teve qualquer reajuste salarial Senão aqui decorrente Do aumento do salário mínimo Em março de 2010 O governo do Estado Editou a lei 93-41 Alterando os vencimentos Dos servidores vinculados A Secretaria de Estado Da Tributação De modo Que os reajustes Seriam implementados Em quatro parcelas iguais Sendo a primeira Em primeiro de janeiro de 2010 A segunda Em primeiro de abril de 2010 A terceira Em primeiro de julho de 2010 E a quarta Em primeiro De outubro de 2010 Embora Existam inúmeros precedentes Idênticos Aqui Eu estou fazendo questão Só de destacar Para Não parece Igual Aos anteriores Então até o momento Da impetração Desse mandato de segurança Somente cerca de 30% Do total Foi implantado Restam 70% Houve um despacho Inicialmente Da juíza Que estava Me substituindo No gabinete No sentido Realmente De pedir informações Notificando As Partes passivas Mas Basicamente O secretário de administração É a governadora O estado do Rio Grande do Norte Traz informações Pleiteando em diferimento Da pretensão Mandamental Porque Argumenta Que Está no limite Prudencial Da lei de Respondimento Responsabilidade Fiscal O Ministério Público Também O secretário de administração Tem o mesmo entendimento O Ministério Público Traz Parecer Pela concessão Da segurança Até Abraçando Os precedentes Desta Corte Não foi Pleiteada Nem decidida Medida Liminar Até porque Implantação E eu Estou Aqui Sinteticamente Concedendo A segurança Para Determinar A implantação Imediata Do reajuste Dos vencimentos No contra-cheque Do impetrante Nos termos Previstos Na lei estadual E estou Aqui Também Estabelecendo Uma multa De 500 reais Por dia Em caso De descumprimento As autoridades Coatoras Independentemente De outras sanções Administrativas Que eventualmente Possam ser Tomadas E é como Voto Excelência Embagador 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 Vival Embagador Sarai Embagador Amilco Embagador Guilhermante Doutora Ada Também Excelência Embagador Seu presidente Seu presidente Eu Suscito A preliminar De exclusão Da governadora Porque a concessão De vantagens Cabe exclusivamente Ao secretário De estado No âmbito Do executivo É o secretário De administração Que concede Ou não A determinadas Vantagens E não A governadora Portanto Não estão Nas atribuições Da governadora As concessões De vantagens Ou aumento Ou a forma De pagamento De remuneração De servidor Penso que não há Ato concreto Da governadora Negando Isso aí Mesmo que se trate De ato Omissivo Não é a governadora Que está omissa Em implantar A vantagem Pleiteada Pelo impetrante E sim o secretário Só faço Esse questionamento Da legitimidade Da governadora Deu a palavra O relator Nas informações É uma questão Sempre presente Aqui A autoridade Coatora A parte passiva Do mandato de segurança É sempre uma Uma questão Recorrente Porque dificilmente Em muitos casos Consegue se identificar A autoridade Coatora Mas A procuradoria Veio Em nome Do estado Do Rio Grande Do Norte E o secretário Da administração Veio Esse sim Como secretário Eu Nos termos Dos precedentes Eu mantenho Uma governadora Na parte passiva Do mandato de segurança Não me lembro De ter havido Um caso Que nós Excluímos Nesses casos Idênticos O ministério Público Para eliminar Matéria nova Mantenha a governadora Excelente Devogador Claudio Santos Por bondade No caso Qual é É o 17 Nós estamos julgando É o 17 É porque É porque aqui Não consta A governadora Como autoridade Impetrada Só o secretário E o estado Como ente público Conta na petição inicial Conta na petição É Porque aqui na Governadora do estado Do Rio Grande do Norte Aqui está muito claro Ela veio Ela veio aos autos Informou Não ela Veio através Da secretaria Da administração Já ressaltei E as informações A notificação E a notificação Aqui Foi para Intimar o procurador Do estado Isso aqui Inclusive Foi motivo De discussão Inclusive No tempo Do desembagador Caio Alencar É O governador Não queria mais assinar Aquela questão Mais era um desprestígio Para o tribunal Eu também não acho tanto Mas não há Absolutamente Nenhuma Iniciativa De Em parte da notificação De parte Da pessoa Da governadora Desembargador Se perde Sobre a preliminar O desembargador Ibanez Propôs a preliminar De exclusão Da governadora Preceder o tribunal Você rejeita a preliminar Desembargador Vivaldo Rejeita Desembargador Foi não Desembargador Saraiva Pois é também rejeita Muito embora A matéria mereça Uma reflexão Que eu farei oportunamente Mas no momento Eu acompanho O eminente relator Desembargador Amilka Rejeita Desembargador Quem propôs Doutor Gustavo Marinho Desembargador Amauri Eu vou manter Os precedentes Da nossa casa Rejeitando a preliminar Rejeitando a preliminar Ok Doutor Guilherme Também rejeito Eu também rejeito Inclusive porque Desembargador Amauri A decisão Da doutora Sueli Ali Em despacho É no sentido De que as autoridades Coaturas Sejam notificadas A secretaria Do tribunal Estou verificando Só notificou O secretário De administração E A procuradoria Geral do estado Quer dizer Nesse caso aqui Houve uma falha Administrativa Porque ela Determina claramente Que as autoridades Coaturas Sejam Notificadas Para prestar Informações Distintivas E é sempre difícil Identificar Nesses casos Extremamente Burocrático Principalmente Nesses atos Complexos Identificar Exatamente Quem é A autoridade Coatura Eu acho Até Eli Lopes Na sua clássica lição No seu clássico livro Tão citado Por todos nós Ele faz referência A isso Que as vezes O próprio advogado Fica Sem dificuldade De se identificar Exatamente Quem é É autoridade Exatamente Aquele coordenador Uma apreensão Numa mercadoria Na fronteira Quem é É o agente fiscal Que estava na hora É o chefe É o divisão É o E no caso aí Por se tratar De autoridade superior Não é E que deveria ter Vindo aos aos Pelo menos Para dizer Que não Não é Que não era Exato Mas não veio No momento Eu também vou Seguir a orientação Da corte Mantendo Ok Ratificando meu voto Pois não Então rejeição Da preliminar Por maioria E concessão Da segurança Doutor Ibanez Desembargador Ibanez Ele concedeu a segurança Você né Numérito A unanimidade Concessão da segurança No sistema do voto relator Vamos ao 19 Mandado de segurança 2012 15 203 Da relatoria Desembargador Expedito Está aí mesmo Excelente 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 E 30 30 Estão identos iguais E semelhantes Nos decanos Ok Concessão da segurança E com aquelas Modificações Daquelas preliminares De inclusão E exclusão Do secretário da administração Ok O 23 Excelência Excelência É Agora Dembargador Ibanez Por favor Toda vez Mantenha o mesmo entendimento Então a unanimidade Ok A maioria Ok 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 Mesmo julgamento Mesma proclamação Agora vamos Agora vamos ao 23 Excelência Pode contar com a palavra Excelência 2012 17 4 9 6 Impedrado Maria das Gratas E Silva Tanto É impedrado Secretário de Saúde Do Estado Em grande nome Excelência É aquele É conversão Do tempo De serviço Atividade Para o tempo Com o fim De aposentadoria Aplicação 1.2 1.2 Que no caso É Mulher É Mulher Em consonância Com o 18º Procurador de Justiça É Desembargador Ibanez Aquela matéria De insalubridade Vossa Excelência Conheço a matéria Acompanhe o correlator Acompanhe Alguma divergência Julgado Excelência Vamos ao De número 31 Mandado de segurança 2012 16 543 Relator Desembargador Vivaldo Pinheiro Está em meio Excelência Está em meio Excelência Essa aqui também É matéria idêntica Relatada anteriormente Pelo desembargador Mauri Que é Policial da reserva Aqui não há Bom Não há mais Certamente Desembargador Sará Sucita para eliminar Porque aqui na realidade O mandado de segurança Foi impetrado apenas Contra o presidente do Ipern Do Ipern Não sei se o desembargador Saraiva Foi só Foi impetrado só contra o presidente do Ipern Excelência É da reserva Concorda Concorda com o relator Então Mesmo julgamento Mesma proclamação É o de número 32 Excelente 32 é a mesma matéria Apenas A impetrante Ela não é Policial É da Secretaria De Administração e Recursos Mas é também Plano de Caves e Carreiras Carreiras Então também Naquela esteira Que nós Estamos concedendo Com precedentes aqui Da corte Do desembargador Inclusive o desembargador Adesso Do desembargador Sueli E em consonância Eu também estou concedendo Está concedendo a segurança A diferença é só a lei A lei dos militares É uma e a Aqui Sim Eles é outra Aqui é a mesma matéria Conhece a gente Sem divergência Alguma divergência Só um prejudicial de mérito De mérito Ok Está certo Impedida A desbargadora Maria Zenei de Bezerra Jogado Agora 33 Mandado de segurança 2012 16 440 Relator do desembargador Saraiva Sobrino Está em mesmo Excelente Em mesmo Senhor presidente O 33 O 34 Sim O 39 39 E o 40 São matérias idênticas Correto São policiais militares Da reserva Não é Que aqui Em respeito Ao entendimento Da corte Eu acho Que de barra do Amilco No caso Suscitaria Para eliminar Para eliminar Ok Ok É acolhida Por maioria E no mérito Eu estou concedendo A ordem Está concedendo a ordem Ok Mesmo julgamento Mesmo proclamação Eu prossigo Senhor presidente Aqui O 36 35 Não Não O 35 Eu vou deixar por último Na matéria 36 36 37 E 38 Também a mesma matéria Sendo que aqui São pensionistas Aí só o presidente Do Iperne Presente Não há nenhuma Não há nenhuma Nenhuma permane Assustado Também concessão Da ordem Concessão Da ordem É 36 37 E 38 Ok Tá certo O 35 De respeito A lei complementar 303 05 Que é exatamente Esse procedimento Direito A obtenção Da resposta Evidenciada Precedente Texto Plenário Concessão Parcial Da segurança Senhor presidente Por que parcial? Porque eu estou dando Um prazo De 30 dias Para que a administração Se pronuncie A respeito Desse requerimento Dela Não estou concedendo Aposentadoria Estou dando prazo O pedido Embagador Sarabes Especificamente Literalmente Concedo Eliminar A segurança Requeria Terminando a ordem Para a publicação Não O pedido E ao final Confirma A segurança Pleiteada É isso aí Para Determina Notificação Interessoalmente Ordem Na oitiva Exatamente Eu ia prosseguir Sim Para a publicação Da aposentadoria Voluntária Por tempo De contribuição Com proventos Intergais No cargo De professor PN3 Da classe G Ela quer aposentadoria A ordem Mandamental Seria o ato Que determine Se o ato De aposentadoria Para a conclusão Do processo De aposentação Alguma divergência Em relação Ao voto Do relator E aqui Eu estou aplicando Uma multa diária De mil reais Julgado Vamos aqui E agora O 41 Mandato de segurança 2012 32 67 Relator Desembargador Dilermano Mota Está em mesa Está em mesa Excelente Impetizante Melquisedeque de Souza Duarte Impetizante Secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte E a emenda tem o seguinte teor Pretensão de contagem do serviço insalubre para fim de aposentadoria especial Falta de documento comprobatório do vínculo seletista Impossibilidade de análise meritória referente à aplicação da regra de contagem especial de serviço conforme regulamento da abriga social Ausência de prova pré-constituída Razão pela qual eu estou pela ausência de interesse processual e extinção do processo de julgamento do mérito Segurando Denegada Denegada Ausência de prova pré-constituída Senhor presidente Senhor relator só para a vossa excelência refletir que eu acho que a nova lei do mandato de segurança diz que quando não há não há elementos prova pré-constituída a hipótese é de denegação da segurança é o caso ele disse a vossa excelência está denegando a segurança perfeito alguma divergência em relator ao voto do relator vamos o 42 excelência o 42 excelência juntamente com o 43 o 42 é impertante genibaldo henrique dos santos impertado imperme e o 43 é o impertante José de Almeida e impertado igualmente imperme é aquela hipótese já julgada aqui de remuneração de militar da reserva remunerada onde houve no curso do feito a interposição do agravo regimental que eu estou julgando previdicado e eu estou concedendo parcialmente a segurança na esteira dos precedentes aqueles casos dos militares reserva remunerada reserva remunerada a gente já julgou essa matéria hoje inclusive 42 e 43 e agora vem o 44 mesmo a proclamação mesmo julgamento mesmo julgamento mesmo proclamação 44 44 excelência impertante Geilson Nunes da Silva e outro impertado secretário estadual junto da tributação condicional financeiro e processual civil mandato de segurança servidores públicos da secretaria estadual da tributação implantação dos efeitos remuneratórios da lei estadual 420 2010 alegação de impossibilidade em razão de o estado encontrar-se no limite prudencial rejeição necessidade de breve estudo de impacto financeiro artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal exclusão das verbas decorrentes decisões judiciais do cálculo do limite prudencial artigo 19 parágrafo 1 inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal deito líquido certo a majoração dos vencimentos a partir do trânsito em julgado concessão parcial da segurança antes posto concessão da segurança para determinar a autoridade coatória que implanta nos contras cheques os 70% restantes dos efeitos remuneratórios da lei complementar estadual 420 2010 a partir do trânsito em julgado alguma divergência em unanimidade de concessão da segurança parcialmente 45 mandato de segurança 2012 19 451 a doutora Ada Galvão uma palavra excelência é um mandato de segurança que trata também da lei complementar 463 ocorre que aqui o motivo da impetração é outro onde o impetrante busca o seu nivelamento ele diz que foi não foi colocado no nível previsto no anexo da lei está assim ementado excelência constitucional e administrativo mandato de segurança policial militar lei complementar estadual 463 2012 desse cumprimento quanto a implantação do novo modelo remuneratório alegação de que o pedido esbarra nas vedações contidas na lei de responsabilidade fiscal inaplicabilidade quanto as despesas decorrentes decisões judiciais edição de lei que pressupõe a existência de previsão de recursos para o cumprimento de suas disposições concessão da segurança em consonância com o parecer do doutor Pedro Souto 12º procurador da justiça alguma divergência a unanimidade de concessão da segurança dos termos do voto relator da relatora 46 o 46 que tem como impetrante Ivan Campos da Rocha e o impetrado presidente do Iperne trata da mesma matéria já relatada anteriormente que diz respeito àquela parcela única em que foi também concedida a segurança nos termos dos precedentes dessa cor ok mesmo julgamento foi a proclamação vamos ao 47 mandato de segurança 2012 19 453 desembargadora Maria Zeneide senhor presidente esse inclusive já tinha até referido anteriormente é o 47 e o 49 é a autoridade impetrada é o presidente do Iperno no 47 o impetrante é José de Milso Bó de Oliveira no 49 a impetrante é Lúcia Maria Paz Leocádio e é na mesma linha dos precedentes da concessão em consonância ministerial ok mesmo julgamento mesma proclamação julgado vamos ao 48 excelência 48 presidente é o município de Tenente Ananias e já tem inúmeros precedentes é com relação àquele convênio firmado entre o estado e o município e eu estou julgando pelos precedentes em consonância ministerial também alguma divergência vamos ao 50 mandato de segurança 2012 19 271 doutor Gustavo Marinho está em mesa né está em mesa excelência exatamente a matéria que está sendo ventilada quase por todos aqui pagadores sobre a lei 463 que estabeleceu o padrão remuneratório para os policiais aposentados aposentados então o impetrante aqui o joventino avelino da silva e a autoridade impetrada é o presidente do instituto de previdência não tem outra só ela ok mesmo julgamento mesma proclamação na forma dos precedentes é o 51 doutor assiste Brasil não está presente e o 52 também nós temos aqui deixa eu ver aquela falta pedido de vista agravo regimental na suspensão de medida eliminada mandato de segurança a PEC pedido relatório desembargador expedito suspeições de desembargadores aderçam silvindo cláudio santos araiva sobrinho após o voto relator dando o provimento ao agravo para interferir o pedido de suspensão da medida eliminar pediu o visto desembargador vivaldo está em meio a sua presidência com muita honra aqui pela primeira vez na gestão da vossa excelência com a palavra o relator aliás o desembargador vivaldo vivaldo para para proferir seu voto visto senhor presidente senhores desembargadores é consciente já exposto pelo relator agravante pretende a reforma da decisão monocrática da então presidente do tribunal de justiça do Rio Grande do Norte que determinou a suspensão da eliminar proferida no mandato de segurança identificado em trâmite perante o juiz da primeira vara de execução fiscal municipal e tributária da comarca de Natal a referida eliminar garantiu a suspensão do processo administrativo tributário identificado até o trânsito em julgado da ADI 2011 4484 dígito 8 cujo acordo foi desafiado por recurso especial e recurso extraordinário na decisão monocrática recorrida a então presidente do TJRN desembargadora Judite Nunes deferiu o pedido de suspensão por considerar em resumo plausível a alegação de risco iminente de lesão à ordem econômica e jurídica do município de Natal bem como a inexistência de fundamento justificável ao retardamento das medidas administrativas em curso na sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 10 de abril de 2013 o relator votou pelo provimento do agravo reformando a decisão recorrida para indeferir o pedido de suspensão da medida liminar eis que entendeu ausente o risco iminente de lesão à ordem econômica e jurídica do município de Natal pois a suspensão da segurança não levaria a imediata arrecadação do crédito ainda em discussão nos autos do PAT referido assim como o lapso temporal de sete meses entre a decisão proferida e a apresentação do pedido de suspensão desacreditaria a tese de risco iminente pedi de vista dos autos para melhor exame e eu trago hoje senhores desembargadores conforme salientado na decisão agravada e no voto proferido pelo desembargador relator a suspensão da liminar e mandado de segurança pode ocorrer para evitar grave lesão à ordem à saúde à segurança e à economia públicas capto do artigo 15 da lei 12.016 de 2009 observando seus bens jurídicos a serem preservados vês patentemente que o legislador buscou a preservação de interesse público de alta relevância independentemente do direito discutido nos autos da decisão a ser suspensa portanto o critério a evitar grave lesão à interesse público é essencial no outro giro por não ter natureza recursal a suspensão da segurança não reforma nem invalida a decisão apreciada enfim não há o efeito substitutivo inerente aos recursos assim perfeitamente possível a apreciação do pedido do município do Natal enquanto não houver trânsito em julgado de decisão terminativa do mandato de segurança à vista disso basta que esteja apresente o risco de lesão a um dos interesses públicos mencionados no artigo 15 da lei de 2016 2009 para que os efeitos da decisão sejam suspensos consoante súmula 626 do Supremo Tribunal Federal entre aspas a suspensão da liminar emandada de segurança salvo determinação em contrário da decisão que a deferir vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou havendo recurso até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com o da impetração fecha aspas além disso é importante ressaltar que o julgamento do pedido de suspensão tem um forte componente de juízo político realizado pelo judiciário onde os mencionados interesses públicos relevantes são ponderados neste sentido trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça na parte que interessa no âmbito do pedido de suspensão o presidente do tribunal apenas emite juízo político acerca dos efeitos da decisão impugnada tendo presentes os eventuais danos do provimento judicial aos valores protegidos pelo artigo 15 da lei 12.016 de 2009 aqui é da relatoria do ministro Arif Pagandle julgado em 1º de julho de 2011 tanto é assim que o STJ entende ser incabível recurso especial contra as decisões em suspensão de segurança e transcrevo aqui também nesse sentido acórdão da relatoria do ministro Benedito Gonçalves na parte que interessa o acórdão diz a suspensão da liminar foi definida com fulcro no manifesto interesse público esta corte já concluiu no sentido de não ser cabível o apelo extremo de decisões proferidas no âmbito do pedido de suspensão uma vez que o apelo extremo visa combater argumentos que digam respeito ao exame de legalidade ao passo que o pedido de suspensão ostenta juízo político foi julgado em 7 de 12 de 2012 analisando tanto o referido dispositivo legal como a decisão agravada e o voto do relator posso concluir que o eventual provimento dependerá diretamente da avaliação subjetiva dos membros desta corte sobre a situação posta posto isso apesar do excelente voto do relator peço venha para inaugurar ponto de vista dissidente o presente pedido de suspensão de segurança não pode ser avaliado apenas sob a ótica do grave risco à economia do município agravado há também que ser ponderado o grave risco à ordem bem como a supremacia do interesse público sobre o privado eliminado trânsito trânsito em julgado de uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade que aplicou efeitos ex-tunc e que desafiada por recursos não recebeu efeito suspensivo assim não é exagero afirmar que eliminar debatida beneficia apenas uma instituição em deprimento de toda uma coletividade é como se o resultado da ação direta de inconstitucionalidade que não foi suspenso pelos recursos interpostos valesse para todo o Estado à exceção da agravante ademais a perspectiva de lápis temporal para que o município possa cobrar e receber eventual crédito dada pela agravante em seu recurso faz-me considerar plausível a tese de urgência isto é negar a presente suspensão resultaria num atraso de anos para o trânsito do mencionado Pátio o que é inegavelmente contra a supremacia do interesse público além disso devemos considerar que um eventual dilação temporal para julgar o Pátio processo administrativo tributário possivelmente fará com que os fatos narrados neste processo se tornem mais distantes dificultando a cognição da matéria ali tratada na jurisprudência Pátria há inúmeros casos de suspensão de segurança para evitar o grave prejuízo à ordem administrativa quando a fazenda pública se vê impedida de exercer seus deveres como no presente caso que é o dever de processar e julgar a discutida parte abaixo transcrevo precedentes do Supremo Tribunal Federal na parte que interessa existência de grave lesão à ordem pública considerada em termos de ordem administrativa dado que a decisão impugnada no presente pedido de suspensão impede a administração de exercer seu poder de polícia aqui a relatura foi a ministra Ellen Grace em 27 de 2 de 2008 uma outra decisão também da ministra Ellen Grace a decisão impugnada no presente pedido de suspensão concedeu antecipação de tutela para sobrestar o processo administrativo de desapropriação até que se providenciasse a exclusão das áreas destacadas do imóvel expropriando e transferidas para outras matrizes existência de grave lesão à ordem pública considerada em termos de ordem administrativa dado que a decisão impugnada no presente pedido suspensão impede a administração de executar uma política pública qual seja a implementação da reforma agrária julgado em 12 de 9 de 2007 uma outra também da ministra Ellen Grace demonstração dos requisitos objetivos para o deferimento da suspensão da execução da sentença diante da manutenção da permissão de comercialização do mogno apreendido pedindo o IBAMA de exercer seu mistério constitucional uma outra agora da relatoria do ministro Marco Aurélio lesão à ordem pública considerada esta em termos de ordem administrativa ordem legal porque proporciona válvula de escape à lei 9.6398 que visa coibir a lavagem de dinheiro só a parte que interessa em vários casos acima foi concedida a suspensão para resguardar o ente público evitando assim eventuais lesões à ordem pública quer num viés administrativo como o controle fiscalização quer num viés legal para evitar que terceiros escapem da aplicação da legislação acredito que este é o caso dos autos ainda que em sede liminar creio ainda que o fato de eliminar em suspensão se referir apenas a um parte de um contribuinte não pode ser fator para negar a suspensão liminar eis que em outros casos pontuais o STJ já deferiu a suspensão como exemplo trago o seguinte julgado onde se discutiu uma edificação de empreendimento imobiliário se não vejamos suspensão de segurança uso e ocupação do solo urbano lesão à ordem administrativa a edificação de empreendimento imobiliário executada ao arrepio das posturas municipais causa grave lesão à ordem administrativa agravo regimental não provido ministro Arim Pagandli 12 de 5 2011 em síntese e face às razões expostas tenho firme que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe para evitar graves danos à ordem pública bem como a que mais se adequa ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado antio exposto pedindo todas as venhas ao relator que proferiu excelente voto para negar provimento ao agravo interno por considerar presente e mais importante o risco de lesão à ordem pública é como voto excelência embargador Saraiva ele avermospeição no caso também meu estudo no exercício da presidência pela ordem ao desembargador de Lerman que vota agora excelência eu estava justamente pedindo esclarecimento porque aqui consta após o voto do relator dando provimento ao agravo para indeferir deu provimento e indeferiu estava querendo um esclarecimento não ele deu provimento excelência para suspender a decisão da presidência no que suspendeu a liminar dada pelo juiz de primeiro grau o desembargador expediente foi deferido o pedido formado pelo município de Natal a presidência suspendeu a presidência suspendeu deferindo o pedido do município de Natal e aí o agravante aqui em caso é a associação patriguada de educação e cultura a PEC que é a grava da decisão da presidência não foi isso o desembargador expedito que suspendeu a a eliminar em o desembargador expedito relator entendia que devia ser dado provimento ao agravo regimental para em termos mais resumidos caçar a decisão da presidência que suspendeu a eliminar o desembargador Vivaldo diverge acha que deve ser negado provimento mantendo-se a suspensão dada pela presidência do tribunal esse é o resumo da situação esse é o voto do desembargador Vivaldo agora ele abre a divergência então exatamente suspendendo no caso dele negando o provimento e mantendo a decisão da presidência da da chacô eu vou com a devida vênia do relator vou acompanhar o desembargador Vivaldo a divergência doutora Ada também com a devida vênia do relator eu acompanho o voto de Bergen a desembargadora Zeneide acompanho o voto do relator com os fundamentos postos naquele voto dando provimento e dando provimento nesse caso a decisão da presidência que suspendeu a me deliminar considerando mandato de segurança já referido no caso aqui fica não é é o doutor depois da devagadora Zeneide vossa excelência senhor que vota pois bem senhor presidente eu eu poderia apresentar especificamente meu ponto de vista a respeito no entanto a conclusão é que me parece bastar eu eu concordo com as razões do do voto vista porque entendo que nesse momento não se pode impedir a administração de abrir o processo administrativo tributário para verificar a hipótese de incidência ora o processo ainda não está em fase de execução que cause algum transtorno ao contribuinte a PEC somente somente no final em que se concluir ser devido ou não o tributo pretendido pelo município e entrar em fase de execução é que é que pode causar algum prejuízo algum dano no momento a mais importante é permitir que o município pelo menos verifique o crédito tributário que ele pode poderá cobrar posteriormente entendo que impedir o município de pelo menos aferir a existência desse crédito tributário no momento não é não prevalece esse interesse estamos aqui a preservar o interesse público não apenas o interesse público a possibilidade do direito ser verificado concordo com o relator acrescentando apenas esses argumentos ao voto relator relator não com o voto visto mantendo a suspensão esse julgamento administrativo será levado ao cabo amanhã quinta-feira pelo tribunal administrativo então não se está em momento algum a impedir o ato administrativo obrigatório e vinculado segundo o artigo terceiro do pódio tributário nacional que o município possa edcer e sim está a questionar-se já na iminência da execução fiscal como o desembargador Ibanez assim contou já que uma vez decidido talvez amanhã excelência deixa eu só fazer uma parte é o que está fazendo esclarecimento é a questão que vai ser submetido no segundo grau administrativamente o processo de lançamento amanhã amanhã seria o caso se não for considerado eliminar nesse caso é apenas o julgamento de eventual recurso administrativo contra o lançamento os processos executórios não foi iniciado nenhum ainda não mas com julgamento está se discutindo apenas a procedência ou não do crédito tributário e com julgamento porventura acontecendo amanhã esse risco essa lesão que o desembargador Ibanez levantou sim ele estará concreto mas eu acho que o desembargador Ibanez ele fez a referência que não se está tratando não foi excelência de nenhum ato de execução e eventual crédito no momento não é a sua verdade excelente mas também foi bem pontual está esclarecido doutor Gustavo como voto excelência eu escutei os debates inclusive agora com maiores esclarecimentos pelo voto de vista do desembargador Ivaldo e complementado pelo do desembargador Ibanez eu me sinto mais mais confortável em acompanhar o voto de vista o voto do desembargador Ivaldo Pinheiro eu também vou pedir bem ao desembargador expedito primeiro relator do agravo regimental eu também entendo que a manutenção da decisão agravada é medida que sim impõe há que se prevale a supremacia do interesse público sobre o privado eu entendo que o município de Natal está legitimado a prosseguir com o processo administrativo tributário com a decisão da desembargadora Judite que suspendeu que deu o efeito suspensivo na eliminada do juiz da vara da execução fiscal é uma decisão de caráter eminentemente político a decisão da presidente do tribunal que suspende essa decisão há de fato risco eminente e lesão à ordem econômica e jurídica do município de Natal quando está em debate a importância vultosa de 52 milhões de reais não é uma importância que o município de Natal deva se valer e prescindir dela principalmente num estado de dificuldade que houve o município de Natal quando da gestão passada há sim uma grave lesão e ao interesse público é essencial razão pela qual eu entendo também da mesma forma como o voto divergente do desembargador Vivaldo que abriu a divergência eu entendo que é incompreensível o fato de se suspender o fato o parte do processo administrativo tributário quando principalmente a decisão do recurso especial que está que está processando a DIN nas instâncias superiores só foi recebida no efeito devolutivo então me parece uma incongruência e uma incompreensão esse fato razão pela qual por estas razões deve prevalecer a supremacia do interesse público sobre o particular ante o risco iminente de grave lesão ao interesse público essencial então pedindo todas as vênios ao eminente desvagador relator eu voto pela manutenção da decisão agravada negando o provimento agravo e mantendo a decisão da presidência do tribunal que suspendeu a liminar bom nesse caso por maioria o pleno de tribunal negou provimento ao agravo regimental vencido o relator desembargador expedito e a desembargadora Zeneide que davam provimento ao agravo o acordo está pronto o silêncio usa para o próximo para o próximo devolvo a presidência ao eminente senhor desembargador Adécio pois não reassumo a presidência e vamos dar continuidade aos feitos que independem de pauta embarque de declaração desembargador Maurício tem um embarque de declaração uma palavra embarque de declaração em que embargante Cláudio Francisco da Silva do B e embargado secretário de saúde público do estado do Rio Grande do Norte senhor presidente esse embarque de declaração é tirado contra a corda desta corte que enfrentou aquela matéria inclusive já decidida hoje nesta sentada que trata de atividades excedidas em condições insalubres inclusive com a com o redutor dos cinco anos o acórdão seguindo a esteira dos precedentes da casa concedeu a segurança em que pese ter feito alusão a questão do do redutor dos cinco anos na parte dispositiva foi omisso senhor presidente e no no embargante então pretende que se inclua na parte dispositiva do acórdão até mesmo porque foi requerido na inicial e a concessão foi da segurança foi deferida em sua totalidade ele quer que então que conste da parte do dispositivo do acórdão a referência a que se proceda ao redutor de cinco anos no que diz respeito a requisito de idade e tempo de contribuição então eu constatei que efetivamente houve omissão estou suprindo por isso que acolho os embargos declaratórios para suprir a omissão e fazer constar da parte dispositiva do acórdão a referência a contagem do tempo de contribuição dos cinco anos que tem sido em todas essas inseguranças objeto de apreciação e concessão pela corte senhor presidente então eu acolho os embargos para suprir a omissão a que me referi excelência voltando a dizer que essa matéria em que pese ter sido tratada no corpo do acórdão não foi como deveria ter sido feito especificamente na parte positiva eu acolho para suprir a omissão senhor presidente todos de acordo com o relator só uma consideração nesse mandato de segurança ele pediu pediu o percentual e mais de 50 ele está se aposentando ou ele só quer um efeito declaratório na decisão ele está se aposentando senhor foi julgado e inclusive eu cito aqui precedentes da 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 nossa corte que é todo nesse sentido o que houve foi somente a omissão entendeu no acordo porque o meu voto aqui é no sentido de que não é possível acumular o tempo extra 20% ou 40% sobre o tempo trabalhado no outro regime CLT e mais os 5 anos do regime estatutário então eu quero saber se ele está querendo as duas coisas ele está querendo as duas coisas por isso que eu estou concedendo inclusive tem é só um tem efeito modificativo não porque senão não vou votar tem tem então eu divido de vossa excelência no sentido de não acumular esse plus e mais os 5 anos como tenho votado nos outros processos aqui da mesma natureza então vossa excelência rejeita os embargos apenas para exemplo senhor presidente eu trago aqui uma decisão do embargador Assis Brasil em 6 de 11 de 2012 que na parte que interessa diz exatamente isso alteração para regime estatutário incidência do artigo 46 parágrafo primeiro inciso terceiro da lei complementar estadual 308 2005 aplicação do redutor de 5 anos quanto ao requisito de idade e tempo de contribuição possibilidade concessão da segurança isso no mandato de segurança 2012 13 435 dígito 3 em que relatou o juiz convocado Assis Brasil agora em 6 de 11 de 2012 apenas um dentre outros eu apresento que eu estou trazendo a colação apenas para fundamentar e justificar o meu voto no sentido de prover os embargos declaratórios senhor presidente mais alguma divergência em relação ao voto do relator então por maioria acolheu os embargos nos termos do voto do relator vencido o desembargador claudio santo que rejeitava desembargador expedito vossa excelência tem um embargo de declaração tem excelência 212-19-285 embargos de embargador de Gilberto Galdino de Sousa emendo processo autivo embargos declaração ausência de contradição omissão obscuridade na deua embargada pretensão exclusiva de pré-questionamento imposto dado embargos conhecidos e desprovidos embargos conhecidos e desprovidos desprovidos alguma divergência julgado nos termos do voto do relator desembargador de Lermando vossa excelência tem um embargo de declaração tem excelência é um embargo de declaração no mandato de segurança 2011-00-7421-2 onde é embargando o estado do Rio Grande do Norte e embargada Maria Célia da Costa Galvão e tem a seguinte emenda excelência processo autoscivil mandato de segurança embarga de declaração alegação de decadência e de prescrição possibilidade matérias de ordem pública reconhecíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias ainda que embargue declaração não estando sujeitas à preclusão precedentes do Superior Tribunal de Justiça e no ocorrência de decadência e reconhecimento da prescrição acolhimento do embargo de declaração com efeitos infringentes negação de segurança e eu digo excelência no meu voto finalizando quanto a decadência entendo que ela não se encontra caracterizada por ser exigida a data da ciência da embargada da decisão administrativa quem definiu seu pedido a qual o embargante não se desincumbiu de demonstrar já no tocante à prescrição considero que de fato como bem sustentou o embargante a ação mandamental deveria ter sido ajuizada pela embargada dentro dos cinco anos contado da vigência da lei complementar estadual 162-99 cujo artigo primeiro cap promoveu a revogação do artigo 55 parágrafo terceiro da lei complementar estadual 122-94 que assegurava o direito à incorporação como vantagem individual da vantagem de caráter transitório referente ao adicional de salubridade para ele percebido isso porque o pedido de reconhecimento do direito só veio a ser protocolado na via administrativa em 17 de janeiro de 2007 e na via judicial em 9 de junho de 2011 quando já expirado em muito o prazo prescricional tanto exposto acolho os embargos e declaração com efeitos infringentes para reconhecendo a prescrição denegar a segurança pretendida pela embargada é como o voto excelência a necessidade de pegar voto por voto ou estão de acordo com o relator de acordo com o relator então no caso vossa excelência acolheu 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 o desembargo no chego do voto é preciso da prescrição denegando a segurança foi não efeitos infringentes alguém tem mais embargos de declaração vamos ao agravo interno desembargador a milca tem dois né desembargador com a palavra excelência senhor presidente a matéria já é reiteradamente discutida nessa nesse pleno que é sobre as liminares concedidas aos pensionistas de soldado da polícia militar é sobre o subsídio eu vou apenas enumerar aqui fazer a identificação do agravado porque o agravante é sempre o IPR para eventual suspeição ou impedimento no caso do agravo interno mandado de segurança 2012 016 536 disto 5 o agravado é Juraci Nunes advogado doutor Davidson Cabral Ferreira e no 2012 016 5774 agravado Rosélia Dantas Ferreira e também doutor Davidson como advogado estou encaminhando de acordo com os precedentes mantendo-se a decisão que concedeu a a a eliminar ok desprovimento do agravo todo de acordo com o relator julgou em bloco os dois não é excelente exatamente agravo interno desembargador de Lermano tem 3 com a palavra inicialmente excelente é o agravo interno na ação recisória 2013 0048873 onde agravante eu frase a câmara barreto e agravado paiva empreendimento limitada e tem a seguinte emenda constitucional e processual civil ação recisória documento novo em deferimento da inicial planilha de cálculo que somente veio a ser elaborada por contador contratado pela autora após o trânsito em julgado da sentença rescindenda não se qualificando como documento novo conforme exige o artigo 485 inciso 7 do CPC razão pela qual estou conhecendo e desprovendo recursos alguma divergência julgado excelente pode prosseguir tem ainda excelente o agravo interno mandato de segurança 2012 014 247 7 onde agravante Murivaldo Marcolino de Alexandria e agravado o estado do Rio Grande do Norte constitucional e processual civil mandato de segurança agravo interno pretensão de exclusão de vantagem pecuniária do subsídio e de pagamento dela de forma separada nos termos dos artigos do segundo inciso terceiro e sexto da lei complementar estadual 463 de 2012 impossibilidade impetante que não exerce cargo ou função de confiança vantagem pessoal incorporada que restou absorvida pela política remuneratória do subsídio recurso conhecido e igualmente desprovido e finalmente excelência o agravo interno mandato de segurança 2013 004675 barra 2 onde é agravante Francisco Canidé de Oliveira e Out e agravado Estado do Rio Grande do Norte e a emenda tem o seguinte teor processual civil agravo interno mandato de segurança indiferimento da inicial impossibilidade jurídica do pedido pretensão fundada em lei estadual declarada inconstitucional em face da Constituição Estadual modulação dos efeitos prorrogação da eficácia da declaração de inconstitucionalidade por apenas 120 dias a contar do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ausência de preservação das situações jurídicas constituídas durante a vigência da lei recurso conhecido e desprovido é somente excelência alguma divergência está julgado excelência a doutora Ada tem um agravo com a palavra excelência eu agravo regimental em mandato de segurança com liminar número 2013 0017 342 barra 00100 são agravantes Sebastião Claudinho da Silva Manuel Cícero da Silva Paulo Manuel de Lima Quercinaldo Freitas da Costa José Henrique de Souza eles agravam da decisão monocrática proferida pelo desembargador Virgílio indeferindo liminarmente o mandato de segurança por falta da juntada da lei e que eu considero que esse não seria um motivo suficiente para indeferir mas mantém o indeferimento porque a lei que ampara o pedido que a lei já citada agora vem pelo desembargador a lei 6.989 foi declarada inconstitucional cujo trânsito julgado ocorreu em 2009 conforme consta nos autos está cimentado processo ao civil agravo regimental mandato de segurança decisão monocrática que indeferiu a exordial manutenção do deciso por fundamento diverso pedido baseado em lei declarada inconstitucional na ADIM 2007 0076725 impossibilidade jurídica do pedido aplicação da hipótese de extinção prevista no artigo 217 267 6 do código processo civil precedente deste acordo desprovimento do agravo estou de acordo com a relatora peço o vixe mesmo peço o vixe mesmo para retomar porque eu não estou devidamente esclarecido a respeito você não repedeu o tempo eu posso prosseguir posso prosseguir alguém tem mais agravo interno obrigado conflito desembarcador Vivaldo Pinheiro tem um conflito uma palavra excelente conflito negativo de competência sustante juízo direito da primeira vara criminal da comarca de Mossoró entre partes ministério público estadual entre partes Claudenor Guedes dos Santos sustante juízo direito do juizado da violência doméstica familiar contra a mulher da comarca de Mossoró essa matéria também tem números precedentes a emenda diz o seguinte conflito negativo de competência entre juízo da primeira vara criminal e do juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher ambos da comarca de Mossoró dissentimento quanto a competência para a execução de pena criminal diversa da prisão suspensão condicional da pena imposta ao todo delito de ameaça contra a ex-companheira previsão na lei de organização judiciária de que a competência do juizado restringe-se ao processamento e julgamento das causas a que se refere a lei 11.340 de 2006 execução das eventuais penas impostas que devem ser processadas perante a primeira vara criminal da comarca de Mossoró inteligência do artigo 35 inciso 6 a linha a e 9 da lei de organização judiciária do estado de grande anota reconhecimento reconhecimento da competência do juiz suscitando para o processamento da execução nós temos precedentes bem recentes aqui na relatoria do desembargador Amaury Moura em 20 de 3 de 2013 desembargadora Maria Zeneide em 3 de 4 de 2013 desembargador Assis Brasil em 27 de 2 de 2013 desembargador Dilermando Mota em 27 de 2 de 2013 então em consonância com o parecido da terceira procuradoria de justiça estou votando no sentido de reconhecer o juiz da primeira vara criminal da comarca de Mossoró como sendo competente para processar a execução da pena combinada no processo tal todos de acordo com o relator silêncio silêncio só gostaria novamente renovar a reflexão que eu deixei no tribunal no voto do desembargador Amaury nessa mesma questão sobre a estruturação dessas varas de execução dessas medidas alternativas à prisão notadamente Natal e Mossoró são as que mais tem esses problemas porque na execução dessas medidas principalmente de sócio-educativas para Maria da Penha e as medidas em si as penas alternativas necessitam de uma estrutura melhor como uma equipe multidisciplinar daí eu deixei a reflexão da cor da outra vez e renovo aqui nessa vez vamos estudar a matéria sem dúvida nenhuma alguém tem mais feitos que independe de pauta tem uma reclamação uma palavra excelente reclamação telepeira de Araújo reclamação de administração recursos humanos e presidente do IPED reclamação suposto descumprimento parcial do acordo do acordo pretensão consistente de valores decorrentes do julgamento procedente do mandamento parcelas não pagas que devem ser vindicadas através do procedimento de execução e execução contra a renda pública necessário observância ao sistema de precatório artigo 6 da Constituição Federal combinado com o artigo 630 do CPC precedente do STF STJ bem como dessa acordo de justiça e na decalção da via lei e na verdade da demanda excelente alguma divergência em relação ao voto do relator as parcelas que ele vai ter antes da implantação excelência eu mandato de segurança eu vou acompanhar a relatora julgada a unanimidade nos temos do voto relator alguém tem mais algum feito que independe de pauta então pauta anterior revisão criminal 2012 12 256 relatou o desembargador o doutor Eduardo Pinheiro o revisor desembargador expedito o doutor Eduardo está em meio estava substituindo quem a demagador Cláudio Santos convido você a tomar assento a bancada e após o voto do relator em dissonância com o parecido do Ministério Público julgando o procedente do pedido revisional pediu vista dos autos do desembargador expedito Ferreira está em meio excelente com a palavra excelente esteja identificado com a vossa excelência lá de razão criminal proposta por José Tomé da Silva em face de acordo proferido neste acordo de justiça que o condenou pela placa das figuras típicas prescritas no artigo do Código Penal fixando a pena respectiva em 4 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto além de determinar a perda da função pública ocupada em suas razões a afirma que a decisão provada pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça seria completamente nula sob a alegação da incompetência da jurisdição responsável pelo julgamento da origem esclarece que o crime imputado decoy do exercício da sua atividade profissional policial militar havendo reserva da competência judicial constitucional à justiça militar na hipótese assegura que não poderia haver superação da justiça militar tratando de decisão condenatória nula acrescenta que a modalidade penal imputada na denúncia apresentaria correspondente da legislação penal militar e pós concorrente para o reconhecimento da legada de competência alega a ocorrência de acerciamento de defesa ante a falta de intimação pessoal do conteúdo do condenatório do acórdão pugna ao final pelo julgamento de procedência do pedido regional declarando a incompetência da justiça comum estadual para o exame da matéria alternativamente pretendo a anulação da cerdão do trânsito conjugado do acórdão condenatório com a devolução do prazo recursal respectivo é o breve relatório em discussão relatório aprovado pode votar pretendo o requerente anulação do julgado acórdão que condenou pela prática das figuras típicas descritas no artigo 36 do corte penal fixando a respectiva pena em 4 anos e 4 meses de reclusão em regime sempre aberto além de determinar a perda da função pública ocupada quanto a alegação da incompetência do juiz impede fixar que os fases imputadas o requerente foram praticados no exercício de funções próprias da polícia civil não se configuram delito militar referido nas razões iniciais para o caso entendo não desenhar qualquer das hipóteses descritas no artigo 9º do código militar que assim prescreve artigo 9º considera os crimes militares em tempo de paz primeiro os crimes que tratam este código quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto qualquer que seja o agente salvo dispositivo especial segundo os crimes previstos neste código embora também eu sei como igual a definição da lei penal comum quando praticado a por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito a uma estação militar contra militar da reserva ou reformado assemelhado ou civil c por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura a lei que fora do lugar do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva reformado ou civil d por militar durante o período de manobra ou exercício contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil é por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio de administração militar ou ordem administrativa militar terceiro os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra instituições militares considerando como tais não só os compreendidos no inciso 1 como dos incisos 2 no seguinte caso a contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra o administrativo militar b em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado ou contra funcionário do ministério militar ou da justiça militar do exercício da função inerente ao seu cargo c contra militar em formatura ou durante o período de prontidão vigilância observação exploração exercício acampamento acontanamento ou manobra d ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar em função da natureza militar ou no desempenho do serviço de vigilância garantia preservação da ordem pública administrativa ou de ciária quando legalmente creditado para aquele fim em observância determinação legal superior paráfroco único os crimes que tratam esse artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra o civil serão de competência da justiça comum salvo quando praticado o contente de ação militar realizado da forma do artigo 303 da lei 7.565 de nove dezembro 1986 cobre a lei de aeronáutica redação dada pela lei nº 12.432 de 2001 feijoado pelo exame dos resíduos documentais trazidos aos autos infere-se que o requerente ao tempo dos fatos desempenhava suas atividades em unidade sujeita à administração da polícia civil do estado do Rio Grande do Norte SUCOP superintendência de operações especiais para o civil não havendo correlação com o policiamento ou atribuições de ordem exclusivamente militar de modo a legitimidade da instauração de unição militar na espécie em sentido semelhante caminha o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no exame de matéria conflito de competência penal crime peculado furto cometido por policial militar fora de serviço não sujeito à administração militar ausenta das expostas do artigo 9 do CPM competência da Justiça comum relator ministro Marco Aurélio Belice terceira sessão julgado em 14 de 3 de 2012 mesmo sentido processual penal militar extorsão de autoridade crime praticado por tento correla da polícia fora assim das funções competência da Justiça comum turma 172 desta corte ministro Félix Fisch quinta turma em 18 de 2 de 2010 competência competência policial militar não citado competência definida por praga de função se o crime não for militar o policial militar será processado julgado pela justiça comum policial militar processado por crime de faltação na fuga de preso na modalidade culposa ministro Neto da Silveira tribunal pleno em 1984 vejo 4 diz novamente que o superior tribunal de justiça no que se refere a matéria em questão tem o entendimento que o militar em função civil sem qualquer vínculo com a administração militar comete o crime previsto na legislação penal comum mesmo sentido conflito da atividade competência militar delito tentativa de furto praticado policial militar crime militar não configurado competência de justiça comum o artigo 9 do cpm eleca todas as hipóteses em que se configura um crime de natureza militar apesar do crime ter sido praticado por policiais militares o caso dos alvos não se enquadra nenhuma das hipóteses para evitar competência militar não é firmada pela condição do policial militar mas pela natureza da infração os militares não agirem razão de suas funções não havendo por se falar em crime militar ministra Alderita Ramo de Oliveira desvador convocado do TJ Pernambuco terceira sessão julgada do STJ em 24 de 10 de 2012 no mesmo sentido é do ministro Paulo Nedina em 6 de 10 de 2008 considerando os parâmetros anteriormente informados observa-se que os fatos narrados nestes autos não estão alcançados pela reação que defina as hipóteses e competências da justiça militar estadual destaque se houve cometimento de crime na situação particular dos autos a inflação ocorreu em lugar não sujeito à administração militar ou seja estabelecimento prisional civil o que por força do inciso 2 a linha B fez artigo 9 do Código Penal Militar deixaria de configurar ainda que abstamento o crime previsto na lei especial afora os fundamentos já explanados necessário reiterar que tratando de policial militar que concorre para a fuga de preso assuma no âmbito superior do Tribunal de Justiça reconhecendo a competência da justiça penal estadual para exames da matéria aburado suma 75 STJ compete a justiça como estadual processar e julgar policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso desta estabilidade penal fecho aburado em atenção ao direito posto em exame nos autos sinto recentemente precedência dessa Corte de Justiça em 13 de 3 de 2013 firmado em conflito negativo de competência de minoria cuja emenda segue abaixo transcrito para melhor ilustração emenda conflito negativo de competência processar de impulsão militar suposto crime cometido por policial militar em local não sujeito a uma estação militar competência da justiça como estadual reconhecimento da competência do Estado primeira vara criminal da comarca de Parnamirim para julgar o feito viguado entendida a matéria nesse parâmetro uso de sentido do novo relator não observando qualquer hipótese da incompetência na situação dos autos no outro contexto afirma o requerente ocorrência de cerceamento de defesa tendo em vista a não ocorrência de sua intimação pessoal por ocasião da prolação do acordo condenatório em relação ao tópico listado firma seu entendimento no sentido que a garantia consignada do artigo 392 do Código de Processo Penal somente se aplica a decisão de profeio no primeiro grau para melhor ilustrar seguimos precedentes dos tribunais superiores abiascópio constitucional ação penal ausente de uma ação pessoal do paciente para recorrer ao acordo que julgou a apelação desnecessidade artigo 392 do CPC inapicabilidade indimação realizada por meio de advogado constituído ordem denegada em 11 de 12 de 2012 ministro Ricardo Levandói segunda turma no mesmo sentido intimação do réu e seu defensor do acordo de apelação mediante publicação do dispositivo do acordo no diário oficial ato vale da identidade de intimação pessoal do réu e defensor constituído exigente só pertinente à intimação do primeiro grau primeira turma ministro Dias Toffoli em 30 de 11 de 2010 no mesmo sentido ministro César Peluso em 21 de 11 de 2007 no mesmo sentido pedido a ministra Marilza Nainardi convocada TJ TJ Seng quinta turma em 21 21 de 2 de 2013 desta feita não se revelando viava acolhimento de qualquer assinamento defendido pedido regional peço venha ao novo relator divergindo do seu fundamento para em consonância comparecer da 4 Procuradoria de Justiça votar pelo julgamento da improcedência do pedido regional é como os votos pois não excelência desembargador Amilca eu estava até mostrando aqui uma situação curiosa aqui chamando a atenção até para a doutora que dois desses denunciados no processo originário o revisando o receto Tomé da Silva PM Luiz Antônio de Freitas este também era PM inativo a declaração que ele residia no SUCOP na própria SUCOP PM inativo porque residia no SUCOP porque não tinha um lugar para morar é um retrato do nosso país bem claro o presidente vem aqui o presidente do ST vem aqui visitar o nosso sistema penitenciário devia também estender suas visitas a outras situações ao próprio comando da polícia situações aos hospitais é interessante a gente ver como isso retrata a realidade do nosso país triste e vergonhosa mas é a realidade tanto é que consta no processo na sentença do magistrado excelência eu peço venha ao relator mas vou acompanhar a divergência o doutor inaugurado pelo desbargador expedito no caso revisando ele estava claramente subordinado tanto é que estava fazendo o policiamento dessa SUCOP que era a delegacia lá de captura excelência lá responsável por isso eu acompanho sua excelência inobstante não desconhecer que há posições divergentes a matéria é tormentosa inclusive nessa cor e na câmara criminal também essa matéria ainda quando lá fazia parte com o desembargador Caio e o desembargador Armando nós tínhamos uma certa dificuldade de chegar a um consenso nesse ponto mas a minha posição pessoal é a do relato do desembargador expedito razão pela qual acompanho desembargador expedito chegou improcedente desembargador de Lerman excelência com bem lançado o voto desembargador expedito e observei bem o voto do nobre relator e agora com as considerações acrescidas pelo desembargador Amilka eu peço venha ao relator e me acosto integralmente ao voto da divergência trazida pelo desembargador expedito desembargadora doutora Ada excelência também acompanho o voto do revisor pedindo venha ao relator o seu também bem lançado voto mas a minha convicção pessoal também acompanha o entendimento do revisor desembargadora Zeneide desembargador o Ibanez não estava no início do julgamento mas se sentir habilitado poderá se manifestar declaro-me habilitado e voto conforme o voto divergente do desembargador expedito pois não excelência doutor Gustavo acompanho o voto do revisor desembargador Amauri também senhor presidente eu pedi venha ao relator para acompanhar o voto divergente inaugurado pelo revisor doutor Guilherme senhor presidente eu acompanhei atentamente o voto do doutor Eduardo o ministro relator e também o desembargador expedito o ministro revisor e a matéria realmente é tormentosa há posições jurisprudenciais das cortes superiores para ambos os lados tanto pela procedência como pela improcedência da revisional eu gostaria de firmar meu entendimento melhor sobre a matéria eu gostaria de pedir vista dos autos após o voto aí você nomina os desembargadores e pedir o visto dos autos e eu aguardo excelência você nessa guarda porque vossa excelência inclusive não estava não estava habilitada mas estou porque teve não foi feito relatório é tudo bem eu ia perguntar eu estava anotando aqui que vossa excelência não estava eu ia perguntar se vossa excelência estava habilitada estou excelência estou o número 2 são os embargos infringentes não pode ser julgado porque o doutor Assis Brasil não está presente embargos a execução o desembargador Amauri GTNS é o 3 o 4 3 4 e o 5 não há coro não é excelência não há coro excelência o número 6 a doutora Virginia não está presente número 7 André Medeiros não está presente embargos infringentes Sueli o 8 não está presente a doutora Sueli também não o 10 não pode também o 12 o 13 Assis Brasil o revisor não está presente o 14 o 15 Assis Brasil não pode também pronto e aqui a pauta do dia uniformização também não pode agora nós temos a ação penal originária a ação penal não está em mesa foi pedido um adiamento pelo advogado pois não excelente e já foi repautado inclusive com a anuência do desembargador vigílio para o dia 15 de maio pois não mais algum mais algum processo em mesa para julgamento 15 nada mais a venda tratada declaro encerrada a sessão boa noite boa noite Legenda Adriana Zanotto